Música Fala galera do Youtube, beleza? Lepontelo na área, bem-vindo de volta. Rapaziada, vou mostrar pra vocês agora aqui o spot, pra vocês pegarem o Yeti Albino, o Garalbino aí, aqui na Flórida. Rapidinho, igual os outros vídeos, tá bom? Você pode colocar um equipamento aí de 9, 10kg pra cima aí que você tira ele, tá bom? Você pode colocar também a profundidade aí entre 1 e 1, coloca entre 1 metro mais ou menos até 1,80 mais ou menos, 1,70 você pega ele entre 1 metro a 1,80. Você consegue pegar, pode colocar anzol aí de 4,0 pra cima, tá galera? Se você não tem as iscas do evento, tá galera? Você pode usar aí iscas que pegam o Gar, tá galera? Pode usar Shiner, pode usar aqui corte de peixe grande, corte de peixe médio, tá bom? Você pode usar essas iscas sem nenhum problema que pegue o Gar também. Onde é que você vai vir galera? Aqui você vai vir aqui no mapa aqui, tem dois, tem três spots aqui na realidade, tá galera? Tem dois que todo mundo fala e tem um que quase ninguém fala e que eu pescava o ano passado também, mas a probabilidade é um pouco menor, mas pega também, tá? O primeiro é aqui, o canal Denim Feias, lembrando sempre vá para as 21 horas, tá? Eu tô aqui às 20 horas, mas vocês vão para sempre às 21 horas. Entrou aqui, ó, tem aquele canalzinho onde a gente pega o BES aqui, né? O BES único à noite, tá? Você vai jogar mais ou menos aqui galera, ó, mais ou menos aqui assim, acho que vai dar 25, 26 ou 27 metros mais ou menos. Vamos lá, deixa eu ver quanto é que deu ali. Ó, deu 28 aqui, ó, puxa só um pouquinho para não ficar perto da Vitória Régia, para não enroscar de repente se pegar ele e puxar para a Vitória Régia, tá? Então você vai jogar mais ou menos aqui e aguardar, tá galera? Não tem jeito, tem que ter paciência aí, tá bom? Então você pode jogar nessa região sem nenhum problema aí, beleza galerinha? O outro spot, deixa eu recolher aqui, é onde nós pegamos o Tucunaré. Só que aqui tem uma grande possibilidade de pegar também o Guarda Flórida, mas você pega aqui também, tá? Onde é que você pode arremessar? Você pode arremessar sempre aqui na frente aqui, ó, das Vitória Régias e também aqui atrás, ó, tem um canalzinho aqui, tá vendo? Um buraquinho aqui, você pode jogar aqui também, ó. Você pode jogar toda essa parte aqui, ó, na frente aqui dele, aqui da Vitória Régia aqui, ó, até aqui atrás aqui, ó. Até aqui assim mais ou menos, ó galera, aqui também é bacana, eu gosto de jogar aqui também. Mas aqui você tem chance de pegar também o Guarda Flórida, tá galera? Então aqui tem mais um spot, eu vou mostrar o outro aí que quase ninguém fala e muita gente não sabe. Você vai vir aqui nos três canais dos de cima aqui, o túnel para a infinidade. Vai entrar aqui, aqui é onde pega os BES aí, que eu fui campeão do BES aqui, né, arremessando ali. Onde é que você vai? Subiu na plataforma, você vai virar pra cá, galera, ó. Tá vendo que tem um espaço aqui, ó? Tem um espaço aqui, ó. E aqui que você vai jogar aqui também, tá galera? Você pode colocar a isca aí, se você quiser, pode colocar em cima, é, uns 30 centímetros também aqui, se quiser. Você pega também a 30 centímetros também, você pega em cima ele também, tá galera? Assim como nos outros spots lá também. Eu falei a 1 metro, 1,60, mas você pode colocar a 30 centímetros também. Você colocando em cima, você vai ver a cauda dele, então você vai ver se é o Guarda Flórida ou o Guarda Albino. Você vê um brancão, você vai ver que é ele, tá? Você vai ter que jogar bem no meio aqui, só toma cuidado pra não embaraçar. Tenta jogar bem no meio, joga nessa região aqui assim, ó. Vai dar mais ou menos aqui, acho que uns 5 metros aqui, mais ou menos. Deixa eu ver, você tem que jogar, toma cuidado pra não enroscar, ó. Ficou muito perto, é capaz de enroscar. Tá, deixa eu jogar mais pra lá, pera aí. Deixa eu acertar a isca aqui, ó. Vamos ver se agora foi. Ó, agora é dali pra frente, tá vendo, ó. Aqui você também pega o Guarda Flórida. O Guarda Flórida também, com certeza, lógico. E você pega também o Guarda Albino. Aqui você pega até o único do Guarda Flórida também, tá galera? Muita gente não sabe que você pega o único aqui também, tá? Nessa regiãozinha aí. Então tá aí os 3 spots aí do Yeti Albino, pra quem tá fazendo o evento, tá bom? Um drops rapidinho aí, pra quem só quer ver o spot e não quer ficar perdendo tempo vendo o vídeo, tá galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like aí. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Boa pesca e fui! Boa pesca e fui! Boa pesca e fui! Boa pesca e fui! Boa pesca e fui!